Um, dois, três, quatro, cinco Seis e quinze, um Dijavan Apressada, descabelada, corria Pela casa de manhã Pela casa de manhã Seis e vinte e sete, cambaleando, acende o fogão Descaxiada, flor na cabeça e o queijo na mão Pela casa de manhã Eva, doce e hortelã Pela casa de manhã Sete e quinze, um Dijavan Atrasada, vitalizada, sorria Pela casa de manhã Pela casa de manhã Sete e vinte e sete, garanteando, rumo ao portão A flor é direito, um beijo na boca e o coração Pela casa de manhã 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 Obrigado.